A Estrada da Vida Sem tirar passagem, sem embarcar Não tenho viagem, mas quero chegar Por isso eu levo esta vida Sem saber pra onde quero ir Encontrei a cadeia da vida Estou preso e não posso fugir A vida é uma longa estrada Pra caminhada não posso partir Não tenho endereço, nem mesmo uma pista Mas a gente arrisca para ver o fim Por isso eu levo esta vida Sem saber pra onde quero ir Encontrei a cadeia da vida Estou preso e não posso fugir Encontrei a cadeia da vida Encontrei a cadeia da vida